Aplausos Ela, empurra-se foca aqui Aplausos Vepulso Sai-se Fica isto Nomir É bom, tá bom. É bom, tá bom. É bom, tá bom. É bom, tá bom. Mas tô feliz, não me enredou. É bom, tá bom. É bom, tá bom. Então, sorte que ele passou a guarda que ele já conseguiu. A mesma situação. Meu agora é que ele está com o Flux. Eu vou cantar tudo aqui, ó. Ele tem que me preparar. Onde é que ele está com o Flux? Não, mas sim. A coisa que eu estou com ele. Ele viu que o Flux está se ganhando com a dança dele. É bom, o Flux está com o Flux. Ele está com o Flux. Ele está com o Flux. O Flux está com o Flux. Vai traçar. Só é bom, ele está com o Flux. Perações de tabuco. Eu vou para o Flux. Deixe o Flux. Vije o Flux. Vije o Flux. Vije o Flux. Vije o Flux. Troca a mão. Aqui só tem uma maneira. Ele fica aqui. Os dentários só querem recolhado. Vou dar uma peça aqui. Por isso que eu gostei de vocês ver a estação. E aí, agora aquela estrangulada de ontem, o Roger, a casa do Roger. E aí, agora, a casa do Roger. E aí, agora, a casa do Roger.